Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando com a minha mãe, que veio... passaram três semanas aqui com a gente e tá me ajudando aqui com a Melanie, com as coisas da casa e vocês pediram pra eu gravar um vídeo com ela, então eu deixei lá no Instagram quem ainda não me segue no Instagram é AmandaPitch, me segue lá e aí eu deixei uma caixinha de perguntas pra vocês deixarem as perguntas e eu tô com várias aqui, tem várias repetidas, então eu vou escolhendo pra não ficar muito repetitivo perguntas diferentes e a gente vai responder a pergunta que mais teve, que eu não sei se minha mãe vai querer responder não vou responder não, é quantos anos que ela tem porque ela parece ser minha irmã e não minha mãe não precisa responder não, só vou falar, nasci na década de 70 aí... é, foi a que mais teve, assim, acho que 50% das perguntas foi isso quantos anos sua mãe tem? ou com quantos anos você me teve? porque a pessoa também pode fazer conta, né? é, pode 19, tinha feito 19 porque minha mãe casou novinha, 17 né? é, eu casei com 17 anos é doida, né? é doida ela casou e foi morar na roça olha isso saiu de Belo Horizonte, casou e foi morar na roça na roça na fazenda, né? meu pai tinha fazenda e aí minha mãe foi morar com ele e foi lá que eu nasci, foi lá que eu cresci acho que eu morei até o quê? até os 15, né? é, você fez 15 e em agosto e em dezembro a gente mudou ah, porque eu lembro que a minha festa de 15 anos foi na fazenda ainda aí tem várias pessoas falando ela parece sua irmã é, ela parece sua irmã todo mundo falando isso é, tem certeza que ela não é sua irmã é porque minha família não envelhece a gente tem uma boa genética não temos rugas é experiências maternas, suas versus sua mãe como? ah, fala alguma experiência sua como mãe tipo, alguma coisa que aconteceu, assim comigo ou com o meu irmão? ó, a Amanda era bem quieta não sei se ela era bem quieta ou ela era muito brava e não deixava ela fazer nada e ela eu acho uma coisa que pode ser o João Pedro não, eu sei um susto qual? quando eu caí da varanda é, mas eu não tava eu tava com a Soraya e ela em Pausalexia tava com o seu pai e eu tava com a minha avó é, eu tava com o seu pai e com a sua avó então, agora que eu cheguei eles já tentaram me acalmar não, não se preocupe que tá tudo bem aí quando já fala isso você pensa morreu é aí ela caiu da varanda da fazenda porque ela tava brincando com uma menininha lá que morava na fazenda a fazenda era a varanda era bem alta era tipo tinha uns um metro e setenta é, mais ou menos dependendo do local era mais alto do que eu assim bem alto é, e aí eu tava brincando eu não lembro direito eu lembro de alguns momentos desse dia assim, mas eu tava brincando com alguém que eu não lembro quem é é uma menininha da empregada da fazenda e aí eu sei que eu sentei Vanessa eu sentei na varanda e ela puxou o meu pé pra cima assim eu acho eu acho que foi isso e aí eu virei de costas e caí e bati a testa no chão era cimento assim e caí com tudo minha avó ficou desesperada desesperada aí eu lembro que ela me pegou no colo assim e ela correu pro banheiro o banheiro tinha um espelho grandão assim aí ela ficava na frente do espelho assim olhando e eu olhando eu me vendo com o galo na cabeça e ela olhando pra mim chorando desesperada e o problema qual que era o medo? porque a Amanda era proibida de ir nessa varanda sozinha mas a minha avó deixava fazer tudo que eu queria agora uma experiência minha foi o primeiro dia que eu cheguei em casa com a Melanie que eu fui cortar a unha dela eu cortei o dedo dela isso é de lei do dedão eu cortei todas essa foi a última a última unha que eu fui cortar porque a pele ainda tá muito grudadinha na unha assim e é muito sensível aí eu fui e eu tive todo o cuidado do mundo mas na hora que eu cortei sangrou e sangrou e sangrou e sangrou e sangrou e sangrou não parava de sangrar ela nem chorou eu que fiquei desesperada acho que ela nem sente né porque é só uma pelinha assim que fica a Leia Leia eu acho que é assim que fala perguntou se você tem vontade de morar aqui nos Estados Unidos vou ser sincera não mas eu vou obrigá-la eu amo meu Brasil eu sou muito patriota muito patriota eu acho que o Brasil é melhor em tudo em tudo em tudo mesmo havendo uma coisa boa aqui que eu sei que aqui é um lugar pra morar né qualidade de vida é outra mas eu sempre vejo pro outro lado que o Brasil tem outras coisas que pode nos proporcionar eu amo o Brasil eu acho que pra mim não é nem essa questão de ser melhor ou pior um país ou outro eu sempre tive o sonho de morar aqui eu não sei porquê mas desde pequena eu sempre quis morar aqui eu não sei o que é o cismo aqui mas não é nem questão de falar melhor do que o Brasil porque eu gosto do Brasil não é nada com o Brasil mas eu gosto daqui eu amo eu sempre quis morar aqui eu amo meu Brasil mas eu vou trazer ela pra cá já tocou o coração assim ó a hora que eu pisar acho que no Brasil vou abrir a boca e chorar mas você volta em que? 3 meses? é pro casamento FC FA M7 como é ficar longe da sua filha? manda beijo por favor te amo beijo olha no início foi muito doloroso né mas a gente tudo a gente acostuma porque a Amanda sempre foi muito de viajar de tá é sempre assim ela tá num lugar nunca parava né depois que ela já começou a criar suas próprias asas eu sou bicho solto é então a gente o que que acontece a gente tenta conversar ao máximo o por vídeo ou pelo whatsapp e tal eu não a gente não conversa todos os dias né porque minha vida é muita correria e o fuso horário também não dá eu já começo a trabalhar desde cedo eu vou até a noite mas no início foi bem complicado a gente vai acostumando sentindo falta eu acho que pra mim foi o contrário no início foi mais fácil porque eu não vim pra cá com a intenção de ficar aqui tanto tempo sem ir pro Brasil a minha intenção era pegar o meu visto estudante e poder ir pro Brasil visitar quando eu vi que não tinha dado certo porque eu tive problema com o meu visto e que eu não poderia sair aí que eu comecei a entrar meio assim desespero é eu já desde o início eu já eu já tinha aquela aceitação que ela não ia voltar mas é então até eu falei com ela Amanda gente eu não sei se eu vou poder ir tão cedo viajar então você já tá com essa consciência né que você vai mas não não sabemos quando a gente vai se ver de novo mas assim é difícil mas eu não imaginei que ia demorar tanto você imagina que ia demorar 4 anos? não é difícil tem hora que eu escuto vozes dela me chamando ou de crianças que eu trabalho muito com crianças eu escuto voz de crianças parecida com a dela aí eu falo assim nossa Amanda tá me chamando sabe várias vezes a gente vai vai acostumando né mas com a internet também fica mais fácil primeiro que eu mostro tudo da minha vida na internet tudo então minha mãe minha avó minhas tias meus amigos do Brasil tudo consegue me acompanhar saber como que tá a minha vida né claro que não é a mesma coisa de estar presente pessoalmente mas eu tento mostrar o máximo possível porque eu sei que essa é a única forma que eles têm de também acompanhar o que tá acontecendo comigo e também tem o whatsapp que hoje dá pra ligar por vídeo dá pra ligar qualquer hora eu consigo ligar e a gente conversa como se tivesse do lado né assim Amanda o que aconteceu Amanda onde que tá isso acontece aí parece que a gente tá conversando mesmo com a pessoa do lado é alguém me falou como que você consegue ficar tanto tempo longe da sua mãe eu falei assim mas é como se ela estivesse aqui porque qualquer hora eu ligo pra ela é tipo qualquer coisa que acontece eu ligo pra ela e falo então a internet ajudou muito né é eu fui pensando no povo que morava longe tipo que tinha que mandar carta é imagina mandar carta esperar a carta chegar às vezes a carta nem chegava é aí esperar a resposta tipo não tem aquele negócio de mandar uma foto mandar um vídeo fazer ligação de vídeo tipo era muito mais difícil e olha que a gente morava na fazenda né era só nós quatro e nós três meu pai não parava em casa é é tem essa coisa também e então era assim então era assim só a gente né e nós estamos adaptando mas eu acho que a nossa relação agora é melhor do que quando a mulher vai atrás com certeza com certeza porque sempre a gente tinha um um afastamento assim um desde pequena assim sabe não sei se é coisa de mãe com filha né que eles falam que tem essa coisa a hora que chega uma certa idade aí para essa rivalidade pode ser isso né é agora a gente tem agora a gente tem muito mais amizade muito mais do que quando eu morava no Brasil mais até do que quando eu morava em Portugal porque eu morava em Portugal a gente quase não se falava é foram poucos meses também mas acho que depois acho que depois que a gente amadurece que eu amadureci que eu vi que aquele negócio que tinha tipo nem só com mãe não pai e mãe adolescente quer 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 ficar longe tipo não quer contar as coisas e tal então depois que eu amadureci que acha que sabe tudo que estão são ultrapassados que eu vi que que era besteira minha tipo daí eu comecei a ter uma relação melhor como a K Souza perguntou como a Amanda era quando criança era bagunceira? não a Amanda era sempre foi quietinha parecia que não tinha nem criança em casa ela ficava lá brincando com as Barbies com as roupinhas eu amava brincar de Barbie com a casinha dela de Barbie e sim tinha vezes que eu tinha que olhar o que que eu tava fazendo porque era um silêncio um silêncio e ela tinha uma até uma amiga de infância é a Larissa que ficava muito com ela então as duas também não escutava a voz das duas ficava as duas brincando o dia inteirinho inteirinho era uma criança super calma ou eu tava jogando Super Mario ou eu tava brincando de Barbie não dava trabalho não o que você acha da região da Amanda eu acho que é religião que ela tava querendo falar foi a Amanda Chambler olha eu ainda sou um pouco leiga da religião mas eu tô estudando pra quem não sabe eu sou eu fui batizada agora na igreja de Jesus Cristo em santo dos últimos dias conhecido como a igreja dos morros é é que na verdade ninguém da minha família é dessa religião então a gente não não conhece eu eu sou a primeira pessoa a ser batizada nessa igreja então assim minha mãe não sabe o que é meu pai eu falei pra ele morre muita gente fala isso nem sabe eu não sabia nada sobre essa religião então eu fui aprendendo com o Steve meu marido e eu acho que desde que seja uma religião que propague o bem sim eu não tenho problema nenhum então assim eu respeito todas as religiões e eu acho que se tá fazendo o bem pra gente e tá fazendo a gente a gente se tornar pessoas melhores com certeza então é isso que importa mas minha mãe nem foi negra e a gente tá com a gente vamos ver se é isso do melhor ah mas eu vou eu fico viajando porque eu não falo inglês as pessoas ficam falando então mas é bom ir só pra conhecer pra ver como que é mas eu acho que ela tá no caminho certo né porque toda religião séria né que é a religião que ela que ela escolheu é eu acho que todo mundo tem que ter ela tem que apegar a uma religião então eu acho que ela tá no caminho certo você tá gostando de ficar aí e se você fala inglês meu inglês é péssimo não falo nada inglês o básico tipo yes no dog mas tô gostando sim please é tudo please thank you mas eu tô gostando assim é tudo muito diferente é tudo novidade é igual de filme é tudo como filme parece que a gente tá dentro de um filme porque a maioria dos filmes são feitos aqui né tudo é filme a porta é filme o ônibus escolar o ônibus escolar é filme a torneira do banheiro é filme tudo é filme olha que você entra a primeira vez pra tomar banho e fala assim vai sair o Jason daqui o Jason ou o Fred Kruger aqui dessa banheira a cortininha né tem a cortininha igual nos filmes das cortininhas é eu tive que tomar até banho de banheira e ir pra poder lembrar do Fred Kruger é é tudo igual principalmente aqui em Utah porque aqui é tudo muito típico assim americano não tem muita influência de outros lugares igual na Flórida por exemplo então eu morava na Flórida parecia que eu nem tava nos Estados Unidos porque tinha tanta influência de fora que acaba perdendo a identidade e aqui não aqui é bem típico as estações são bem definidas então parece mesmo que a gente tá dentro de um filme tudo tudo é um filme quantos irmãos eu tenho? eu tenho dois irmãos um só por parte de pai que é o mais novo que é o Marcos Vinícius e o João Pedro que é seis anos mais novo que eu que é por parte de pai e mãe é que é do primeiro casamento o Marcos Vinícius tem nove ou dez anos? acho que dez dez anos então ele é dezoito anos mais novo que eu é acho que é e é do segundo casamento do meu pai então eu tenho dois irmãos stories no YouTube falou como é que é sua mãe? ela usa creme nívea? qual o fator de rejuvenescimento? eu não uso nada a Amanda me maquiou agora porque eu não uso nada nada eu tenho uma amiga que fica assim você tem que passar maquiagem mas eu passo maquiagem porque eu passei a travesti não gosto não gosto não gosto não gosto agora a Amanda passou uma base aqui pra poder estimar minhas manchas de sol é de sol e umas sardinhas assim mas não passo nada vou começar a usar você passa só protetor? eu passo protetor solar porque eu faço muita trilha muita travessias então eu tomo sol e aí eu machei minha pele por causa disso aí eu tô passando protetor solar vou ver se eu compro mais forte ainda aqui porque o sol judiou muito do meu rosto a Deia mandou o seguinte queria saber se ela não tinha medo por você estar tão longe sozinha quando se mudou para os Estados Unidos sim eu tive muito medo mas ela sempre falava que estava bem mas muitas vezes eu achava que não estava bem e me escondia algumas coisas mas eu acredito na eu confio na criação que eu dei pra ela ela é responsável mas é perigoso mas eu consegui me virar sozinha eu tenho essa coisa assim de de não prender filhos os filhos crescem e eles tem que seguir eu acho quase de eu ter casado cedo de ter ido pra longe da minha mãe e essa independência assim então acho que eu passei isso pros meus filhos mas pra Amanda é, o João Pedro ainda tá em casa é, o João Pedro ainda é um pouco dependente mas é porque o João Pedro eu acho que a gente vê ele como criança ainda e acho que ele se vê como criança isso por ser o mais novo porque quando eu saí do Brasil o João Pedro tinha 18, né? porque agora tem 22 deve ser, 4 anos ele tinha 18 na minha cabeça até hoje ele tem 15 no máximo 15 quando ele falar eu vou pra casa do meu pai dirigindo o quê? como assim? como assim você vai pra casa do meu pai dirigindo? é porque pra mim ele ainda é uma criança é, sempre o caçula não cresce então assim eu fico conformada e sempre pra gente os filhos não crescem mas o João Pedro ele é bem mais dependente que eu muito mas é que ele é o baby beijê ele vai vai xingar a gente Amanda na sua época de solteira você deu muito trabalho pra sua mãe ou você era bem tranquila? eu nunca fiquei tranquila porque ela eu nunca fiquei muito tempo solteira eu sempre namorei é ela eu lembro só do Pedro, né? que namorou muito tempo com o Pedro eu namorei quase 8 anos não deu tempo de ter outro, né? é, o Pedro, então ela namorou um colégio era amigo de escola na verdade ele estudava em outro colégio na verdade ele era amigo dos meninos que estudavam na minha escola é e o bairro dele é vizinho do bairro onde eu moro do lado aí a gente começou a namorar eu tinha 16 e a gente namorou até mudar pra cá eu sempre namorei assim nunca fui te dar muito trabalho é não era namoradeira não eu lembro que eu comecei a namorar um menino foi meu primeiro namorado Wesley, você lembra? é o menino era emo ele me deu uma aliança de compromisso minha mãe ficou louca falou que eu queria devolve essa aliança devolve você vai devolver essa aliança não vou devolver ele me deu vai devolver ela fez o devolver a bendita da aliança porque eu acho que ela tinha medo de eu casar cedo não sei o que que era é é, porque ela tava com 15 tava com 49 ia ser igual ia casar um ano depois isso praticando é, eu tinha 15 o namoro não durou muito tempo não porque ele me pediu em namoro uma semana depois eu mudei pra Belo Horizonte e aí namoro à distância não dá certo ah, mas o menino era meio ele era todo emo ele era inteiro emo todinho 100% emo ele pintava as unhas de preto e branco não é nada que eu tenho contra emo não mas eu também era eu fui emo por um tempo mas é sei lá mas ele era muito melancólico aí ele usava aquelas pulseiras de bolinha preta e branca a roupa era toda preta e branca quadriculada tênis preto e branco e cabelo preto fazendo assim ele tinha uma banda ele tocava guitarra eu acho que ele cantava qual é seu maior orgulho quando vê a mulher que ela se tornou ué é enorme eu vendo o sucesso né o que você quis sempre quis conquistando né eu fico muito feliz sou muito orgulhosa demorou mas eu consegui é consegui o que eu queria eu sempre falo com meus amigos com meus conhecidas com minha filha minha filha mora fora ela tá bem ela tá feliz ela tem um canal aí eu mostro o canal eu falo pra eles começarem a seguir mas o que eu sempre quis foi construir uma família casar e ter filhos então demorou um tempo mas eu consegui o que eu queria e aqui né principalmente eu queria casar e ter filhos aqui nos Estados Unidos porque eu acho que a qualidade de vida aqui é muito melhor pra criança tipo é muito mais seguro principalmente a segurança então as crianças vão sozinhas elas entram no ônibus e vão pra escola voltam sozinhas podem brincar na rua coisa que hoje em Belo Horizonte não pode a criança não pode brincar sozinha não pode só em prédio mesmo assim tem que ficar de olho né os pais tem que descer então é legal é o principal motivo de eu querer morar aqui eu acho que é por causa da segurança porque no Brasil eu tava sempre com medo eu saia de carro eu voltava eu ficava com medo de abrir o portão do prédio pra poder entrar com o carro e alguém entrar junto eu o tempo todo tinha medo eu parava no sinal eu tinha medo de alguém vir assaltar então aqui eu não tenho medo de nada de nada tipo as ruas são todas escuras aqui não tem iluminação na rua não tem mesmo não mas eu não tenho medo tipo eu posso andar a pé aí na rua meia noite que eu não tenho medo de alguma coisa acontecer as minhas irmãs não vão andar aqui com escuro minhas tias também são bem novas que vocês sempre comentam quando eu marco uma coisa elas não vão andar principalmente a Erika é a mais medrosa e eu lembro de uma história na fazenda que o ganso saiu correndo atrás dela não teve isso saiu correndo atrás dela saiu correndo igual uma doida ganso, vaca a vaca eu tava junto e ela ainda me largou pra trás eu e a Larissa minha amiga a gente tava fazendo um piquenique eu, ela e minha tia Erika minha tia Erika viu o boi o boi tava vindo na nossa direção assim minha tia Erika cascou fora e largou nós duas pra trás as duas pequenininhas eu lembro que eu rasguei minha calça que eu fui pular a cerca e a cerca era aquela cerca de arame farpado é assim que fala eu rasguei a minha calça grudou assim ó de pijama eu tava de pijama aí fez um furo assim na calça falando direitinho desse dia manias de coisas que você tinha na infância adoro você parabéns que mania que eu tinha é só o cheiro né o travesseirinho será que pode ser é o cheirinho era um travesseirinho antispocante de recém-nascido que eu tenho mania de dar ou fralda ou um travesseirinho já tô acostumando a Amélia fazer isso e aí ela tinha o travesseirinho e ela até uns seis, sete anos ela tinha esse travesseirinho que ela dormia com ele pois ela foi perdendo o hábito tô tentando lembrar aqui de alguma mania que eu tinha mas como como você pensava ao ver os meus vídeos onde eu contava as minhas dificuldades você assistia aos vídeos no começo quando eu vim pra cá porque eram os vídeos que eu contava realmente o que que tava acontecendo assim não, eu não seguia direto eu não seguia não nem porque depois eu parei de falar das dificuldades assim que eu tava tendo porque tinha muita gente usando isso contra mim tipo me mandando mensagem haters como se eu tivesse se vitimizando tipo mandava mensagem de ódio mesmo assim e pegava justamente aquilo que eu tinha falado no vídeo pegava tipo as minhas fraquezas assim e ficava jogando na minha cara sabe tipo ai você é filhinha de papai fica reclamando da vida que não sei o que você tem tem tudo tudo na vida você é sustentada pelos seus pais e a pessoa nem sabe tipo da minha vida eu vim sozinha com o meu dinheiro eu me sustento desde que eu cheguei aqui sozinha então as pessoas começam a falar sem saber mas ai eu parei de postar falando essas coisas porque tinha muita gente usando isso pra me atacar assim mas ultimamente eu não falo muito de dificuldades assim nos vídeos quando você disse que iria para os Estados Unidos qual foi a reação dela? ela já estava amadurecendo essa ideia porque quando ela falou quando ela foi estudar lá em Portugal ela queria ir para os Estados Unidos né vir pra cá mas aqui era mais difícil minha avó não deixou é e era mais difícil vir pra cá então ela já estava aquela coisa que no próximo eu vou vou para os Estados Unidos né então ela foi para a Europa já com o intuito de voltar e vir para os Estados Unidos então eu já estava eu já amadurecendo na verdade no ensino médio é ela queria fazer intercâmbio eu queria fazer intercâmbio aqui meu avô não deixou de jeito nenhum porque sabia que eu não ia voltar ele sabia ele falou você vai fazer faculdade primeiro ele falou você só pode ir quando você tiver o diploma na mão pois eu formei aí eu fui para Portugal fiz pós-graduação voltei aí falei agora eu vou porque agora não tem como mais você me impedir é eu já tinha 20 anos 22 23 anos 23 né eu formei com 22 né e então foi um ano de preparação desde que eu voltei de Portugal foi um ano que eu voltei dia 13 de dezembro de Portugal e eu vim pra cá dia 13 de dezembro então foi exatamente um ano depois então a gente teve isso um ano assim pra amadurecer a ideia eu fui juntando dinheiro juntando dinheiro é aí eu comecei a trabalhar com a minha mãe no food truck pra ajudar ela no começo e todo o dinheiro que eu fazia eu guardava eu guardava cada centavo não gastava com nada até eu conseguir o dinheiro que eu precisava e aí eu marquei a viagem pro dia 13 de dezembro e vim então foi meio que um processo longo e ela fez um calendário que colocou no quarto dela que até hoje ainda tem um calendário que ela ia marcando os dias que faltavam eu comecei o calendário acho que faltava uns 300 dias pouco menos de um ano todo dia eu ia lá e diminuía um faltam 250 dias só 249 dias e ela colocava quanto que ela tinha arrecadado e colocava todo o dinheiro cada centavo eu colocava lá também tem lá ainda? tem, tem esse calendário eu focava atrás da minha porta era um sabe aqueles quadros brancos que você escreve com aquela caneta preta que apaga? era aquele quadrinho vocês são descendentes de qual país para ter olhos puxados? todo mundo pegou isso pra mim eu tava em São Paulo antes de vir pra cá porque eu fiquei uns dois dias em São Paulo aí eles me perguntaram se eu era descendente de coreano de japonês mas não esses olhos puxados aí não sei da minha avó é é da minha avó do meu pai porque lá os meus irmãos por parte de pai também tem os olhos fechados tem os olhos puxados né? gateados que eles falavam mas não tem descendência oriental não ok somos brasileiros mesmo talvez pode ter alguma descendência indígena né? o povo pergunta se eu sou do Havaí que eu tenho cara de Havaiana com o olho puxado assim tipo a cara mais achatadinha é cara retonda das bochechas grandes mas a gente é de Portugão né? não portugão assim do seu pai sim mas do lado da minha mãe é uma mistura parece que é holandês com alemão com português é uma mistura depois de conhecer sua netinha você pensa que vai conseguir viver longe dela? é é isso daí que eu penso todos os dias a hora que eu fui embora né? então eu falei com a Amanda quando ela começar a entender tem que conversar com ela todos os dias pelo vídeo pra ela não perder o contato né? que eu vou sentir muita falta por FaceTime eu vou deixar você conversando com sua avó por FaceTime quando eu faço as coisas ela sente saudades do Sul de Minas? quem? você eu sinto saudade de amigos do Sul de Minas que ali eu fiz verdadeiros amigos sinto muita falta mesmo mas da região não sinto eu fiquei durante eu fiquei 10 anos sem ir lá eu fui no casamento de uma amiga minha que eu eu gosto muito dela amigos né? eles estudaram comigo na faculdade foi quando eu voltei no Sul de Minas foi em São Gonçalo pro casamento deles mas da região eu não sinto falta não eu gosto muito das pessoas de lá sinto muita falta mesmo das pessoas amo sua mãe amo de paixão Carolina Araújo ai minha amiga minha irmã Carolina ela vai assistir junto com o Dudu não vai? vai assistir tá já esperando ela já pediu várias vezes cadê o vídeo cadê o vídeo de você com a Amanda Pitch a última pergunta há quanto tempo vocês não se viam? quase 4 anos que eu vi em dezembro é então há 3 anos e 10 meses foi sem se ver eu só vi da minha família só vi a minha tia Carol meu tio Alexandre e a Estela que é minha priminha que eles foram pra Flórida e eu encontrei com eles lá ano passado porque você estava reclamando foi foi em outubro do ano passado é mas fora eles eu não tinha visto ninguém ainda e aí ano que vem meu irmão vem pro casamento eu espero né é minhas tias minha mãe e espero que ela também vá ao Brasil né porque tem que ver o avô dela que o avô dela é idoso bem idoso não dá pra ele fazer essa viagem longa é então espero que ela possa mas eu vou eu vou em levar a América pra conhecer o Biso em agosto julho ou agosto quando sai o meu green card né né então é isso acabou muito obrigada pelas perguntas se vocês quiserem deixar mais perguntas pode deixar aqui nos comentários e queria dizer que eu estou me sentindo uma sereia com esse negócio aqui na cabeça olha que lindo minha avó que faz gente olha que coisa linda tá na moda aí no Brasil né essas acho que eu vou roubar pra mim inclusive cartão de memória acabou o espaço mas enfim olha que lindo esse arco minha avó que faz vou deixar o instagram dela aqui pra quem quiser tá reclama tá com fome quer mamar mas ela faz várias coisas vou deixar o instagram dela aqui ela também faz bastante coisa de neném sapatinhos roupinhas mandou um tanto pra Melanie e e é isso eu não fico muito bem fotogênica não viu gente mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de dar seu like de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e e é isso me segue lá nas redes sociais quer que te segue nas redes sociais também pode seguir vou deixar o instagram da minha mãe aqui eu tenho que alimentar a criança beijo e tchau 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 tchau